Música Atualmente existem processos industriais para a produção de papel. No entanto, a técnica de confeccionar papel artesanal, além de ser simples e possuir baixo custo, também é uma alternativa para auxiliar na preservação do meio ambiente. Assim, o CPT Centro de Produções Técnicas criou o curso Como Montar e Operar uma Oficina de Papel Artesanal para ensinar a produzir papéis a partir de fibras naturais e da reciclagem. A coordenadora técnica é a professora Nícia Mafra, artista plástica e especialista em gravura. Veja o conteúdo abordado. No módulo História do Papel, você conhece a curiosa e interessante origem do papel, quando ele ainda nem possuía este nome. No módulo Vantagens Econômicas, a professora Nícia discute as razões de se produzir o papel artesanal atualmente, em meio a tantos processos industrializados. Nos módulos Instalações e Equipamentos, você vê as estruturas, espaços, apetrechos e materiais que são necessários para a montagem de uma pequena oficina. No módulo Preparo das Fibras, você conhece alguma das matérias-primas utilizadas na confecção do papel artesanal. Os módulos Fibra de Cisal e Fibra de Bananeira mostram as etapas de produção do papel, desde o cozimento das fibras até a utilização das folhas produzidas. No módulo Papel Reciclado, você aprende a confeccionar papel a partir do aproveitamento das fibras celulósicas, de papéis usados e aparas. Por fim, no módulo Comercialização, você recebe dicas sobre o que é importante na hora de colocar o papel produzido no mercado. Este curso é ideal para profissionais que já atuam na área e buscam aprimoramento, profissionais de escolas e cooperativas de artesanato e demais interessados em montar e operar uma oficina de papel artesanal. Busque sua capacitação. Venha aprender a produzir belíssimos papéis!